Let's go girl! Bem nadinha! Gente, esse aqui é o Ricardo Rocha Ele é um rodinho, a gente não é como rodinho, né? Todo mundo conhece Todo mundo conhece Ele é o presidente dos independentes Claro que eu tô aqui pra tentar arrancar alguma coisa dele No show da Chamaia Porque a gente não tem como falar de Barreto O que você tá se preparando? O que vocês estão assistindo esse show? O que ela vai trazer pra Barreto? Cara, eu acho que isso é um sonho antigo Acho que vários presidentes já tentou essa contratação Um sonho de mais de 20 anos da associação Eu falei que é uma realização pessoal De uma associação, de um fã Então eu te falo, eu acho que Ela vem com um espetáculo Recentemente teve uma pessoa da Tegna dela Preparando, colocando É lógico que a gente só não vai conseguir trazer nem um cavalo Nem a moto que é que ela faz entrar É uma pena! Porque se pudesse, eu te falo Mas tudo que ela tá carregando a turnê Nós estamos fazendo Contratando várias empresas da altura Pra poder fazer o espetáculo Que ela merece Que todos os seus turistas e seus fãs Esperam pra ter certeza que vai ser um show diferente Que vai encantar todos Lembrando que ela vai vir da turnê nova Mas com aquelas músicas todas antigas Me diz uma coisa, como é que é essa logística Pra trazer essa na época? Como é que tudo faz a organização? Então, nós estamos até agora A pouco tava vindo aqui pensando Que hotel o cara vai ficar E oferecendo, a gente oferece Aí tem que ver toda a parte de estrutura E equipe, contratar a segurança Que fala em inglês, tudo Mas eu falo, é, dá um pouco de trabalho Mas eu acho que vai, no final vai ser gratificante Vai valer a pena Pode ter certeza que Eu acho que é uma coisa jamais vista Dentro de uma festa que eu acompanhar Vocês anunciaram aqui também hoje Que dobrou, dentro de premiação Para as futarias e tudo Mas a parte esportiva, né? O que vocês decidiram, na verdade Ampliar esse mundo E trazer essas novidades Nessa parte esportiva do rodeio? Eu acho que hoje Nossos peões, nossos heróis Que fazem espetáculo nesse esporte Eu falo aqui, você pega a nossa economia E coloca, vê o faturamento Que o rodeio traz Uma geração de emprego, fomento Tudo, da economia Comparado ao futebol Hoje nós estamos na frente Nós não temos ainda A valorização que nós devemos ter Comparado a outros esportes Mas pode ter certeza Que tudo que nós tivermos Fazendo pelo esporte de rodeio A R$ 63 anos surgiu através de um rodeio Onde falo, tudo que a gente tiver fazendo É pouco ainda É lógico que a gente poderia Porque queria fazer até algo a mais Isso aqui é a economia Que nós falamos Quando você comprar um real Com um dólar Você dá um cara E o cara está dando quatro Então fica difícil Mas eu acho que uma premiação Que no ano passado Um campeão ganhou R$ 100 mil em cavalo Nós estamos passando Para o prêmio Uma torta de ano Pobre R$ 250 mil Mais que dobrou Nós estamos indo Para um campeão De cutiano Que ganhou R$ 30 mil no ano passado Está indo para R$ 80 mil Com um afetidor Mais que dobrou Então eu te falo Dentro da nossa possibilidade Correndo atrás Eu acho que É mostrar que o barreiro valoriza a classe E o esporte Eu acho que nós fizemos o que eles merecem Eu tenho certeza que O que a gente puder fazer É cada ano melhorar E o que a gente vai fazer Chega a 1 milhão Chega a 1 milhão Chega próximo de 1 milhão Porque você pegar Juntar todas as modalidades De rodeio Nosso próximo de 1 milhão Bate próximo de 1 milhão E é uma premiação jamais Dada no Brasil Finalizando Qual o que é que a gente Comprar no município Tem um momento Para comparar com o ano passado? Eu acho que sim Porque já nos mostra Que na data de hoje Nós estamos com entre 55 e 60% Do faturamento do ano passado Na data de hoje Aonde comparado ao ano passado Nós tínhamos apenas 15 dias de venda Então se você Nós antecipamos as vendas Se você está próximo de 60% Do que arrecadou E agora Passando a copa do mundo aí Que todo mundo O brasileiro tem a chance ali Para As vendas ainda estão aquecidas E logo após Dia da pós-copa Dia 16 Começa toda a nossa mídia nacional Aí eu falo Fica todo mundo Voltado ao rodeio Toda a situação internacional Tudo Eu acho que a expectativa É para superar Um milhão de pessoas Se Deus quiser Durante os 11 dias de venda Pois é, obrigada E sucesso aí Pela festa Obrigado Tchau Tchau